Da minha zampato Tô amado e seguem desde a minha infância Mano, eu vejo espírito Tempador de um cabelo laranja O meu nome é Hitchcock Você me jura que ninguém viu o ar Então me respeita que eu sou Shinigas Não mexe um samurai Amado e seguem desde a minha infância Mano, eu vejo espírito Tempador de um cabelo laranja O meu nome é Hitchcock Você me jura que ninguém viu o ar Então me respeita que eu sou Shinigami Não mexe um samurai Eu sou estudante do colegião Eu sei que não parece Mas é tanta energia espiritual Que monstros me perseguem Agora eu sou Shinigami, tipo um deus da morte Quem falou que nunca vi um ser humano tão forte Esse rolado da escola tá querendo me arrumar Teita a sorte E acaba na corte Esse espírito que sofre eu vou transmutar Eu não vou te machucar, eu vou te libertar As vezes acontecem coisas